que pode nos dar o direito de entrar ao mais secreto, ao mais profundo, ao mais glorioso a uma fé que esta mulher revela e que o Espírito Santo de Deus, Ele quer também nos dar e despertar a ponto que a nossa fé seja capacitada para romper os tempos para quebrar os limites de todos os momentos, mas uma fé tal, mas uma fé tão gloriosa que poderá nos levar a uma plenitude, a compreensão de que não existe palavra de reprovação que não existe negativas que podem nos impedir quando estamos envolvidos em fé impulsionados em fé, receber a vitória do nosso Deus Jesus antes de deixar a cidade, o seu povo, aqueles compatriotas Ele já sabia, porque Ele é uniciente, unipresente, Ele sabe tudo Ele já sabia que havia uma mãe desesperada, uma mãe que estava à busca, à procura de uma mudança para a sua família logo pode você notar que aquela mulher não é só mais uma cananeia, sirofinícia mas ela também é uma mulher que quer mudanças dentro da sua casa e ela trata de chegar a única oportunidade que foi lhe dada por vida, em vida e a Bíblia diz que esta mulher não desperdiçou a oportunidade que ela recebeu quando ela entendeu que Jesus havia partido para as suas terras deixado o seu lugar, ainda que a sua missão primária era levar a vida, a fé e a palavra do reino aos filhos da promessa a Bíblia também diz que os filhos da promessa não a buscaram, não desejaram diga glória e o profeta Isaías, ele completa dizendo eu fui achado daqueles que não me buscavam e esta palavra se cumpre na vida desta mãe desesperada porque quando ela ouviu falar de Jesus ela não colocou nenhuma dilação na decisão de ir buscar logo se desperta nela uma fé que não estava somente movida de necessidade era uma fé que seria usada como um exemplo para tipificar como o nosso Jesus queria ser tratado como ele queria ser recebido como ele queria ser adorado pelos teus logo que Jesus chegou, diz a palavra do Senhor nos termos de tiro e de Sidon a Bíblia diz que o escritor de Marcos relata que Jesus não queria que ninguém soubesse que Jesus não queria que ninguém o encontrasse e ele buscou uma casa para lá estar mas ela se enterou que era Jesus que estava lá e a Bíblia diz que esta mulher vai até a Jesus e mesmo estando a caminho gritando atrás do mestre ela pedia por ajuda e a Bíblia diz que ela veio da sua região clamando ao Senhor dizendo filho de Davi chegou a hora tem compaixão tem misericórdia de mim olhe para cá e ela encontra a fonte das misericórdias ela encontra a razão da compaixão de Deus para conosco que é Cristo e ela persevera e aquela mulher vamos dizer aquela mãe porque se havia uma filha endemoniada se havia uma filha enferma é porque existia uma mãe e o lar onde tem uma mãe ainda que tenha demônios lutando com os filhos numa casa onde existe uma mãe cheia de fé ainda que o diabo queira manter de pé o seu império ainda que ele queira governar através do pecado e das trevas não importa ele não pode triunfar aonde há uma mãe cheia de fé dentro daquele lar aquela mãe foi buscar pela vida da filha aquela mãe foi pedir pela vida daquela oprimida da sua casa e quando ela vai correndo atrás de Jesus conta-nos a história que mesmo estando movida de fé ela não conseguiu obter nenhuma expressão nenhuma resposta nenhuma palavra ela não queria outra coisa a não ser uma palavra da parte de Deus para converter a sua aflição naquele momento mais célebre mais esperado que é ter o privilégio de ter a sua filha transformada e liberta nos braços e a Bíblia diz que quando ela clama dizendo filho de Davi tem compaixão então os discípulos olham para ela e sabem que o termo que ela está usando não é dado aos gentios note-se que o termo filho de Davi vem da descendência trata de uma raiz de um povo de uma promessa mas ela ignorou todas as suas limitações todas as nacionalidades e disse ele está aí e ele tem para mim não importa filho de quem eu seja não importa as minhas razões não importa agora as proibições das nações do nosso país e o país deles agora é hora de buscar e ela continua a clamar e o Senhor para e quando o Senhor para ele não dá a ela uma resposta positiva a Bíblia diz que Jesus se aproxima daquela mulher e diz a ela olha ainda que você esteja necessitada mãe eu quero dizer a você não é lícito a mim agora neste tempo converter a oportunidade dos filhos para os gentios eu não posso tirar o pão da mesa para dar aos cachorrinhos e ela replica dizendo pela sua fé porque ela quer ver a sua fé sendo honrada porque a sua fé sendo honrada a sua filha seria visitada a sua filha levantaria do leito a sua filha seria livre e ela diz eu sei senhora eu entendo eu conheço os tempos eu sei que o Senhor não veio para nós agora mas permita-me acrescentar aqueles que não são os eleitos também pode comer das migalhas que estão sendo derramadas acima da mesa ou embaixo dela agora Jesus disse meu Deus que tremenda fé esta mulher acaba de expressar e naquele momento antes de replicar ela se lança aos pés de Jesus para adorar a ele e começa a adorar diga glória segundo os ritos da sua nação cananeia daquela nação pagã aquela mãe estava longe das promessas como afirma o escritor do livro de Efésios capítulo 2 versículo 12 era alguém considerada mortas em pecados separadas de todas as oportunidades que poderiam ser dadas mas ela vai por uma necessidade e a necessidade desperta nela muito mais do que vontade fé para romper aquilo que os discípulos tinham para dizer fé para romper o silêncio que Jesus estava dando a ela fé para replicar quando você tem fé ainda que a tua fé pareça que não está sendo respondida nós começamos a notar que a nossa fé nos condiciona se a tua fé está em Jesus se a tua fé está no filho de Deus se a tua fé está nas promessas de Deus ainda que tudo diga não a sua condição é completamente contrária ao não que a situação está te apresentando irmãos note que esta mulher ela não para ela começa a romper os estágios da fé primeiramente ela recebe e quando ela recebe a palavra ela vê na palavra uma oportunidade diga comigo oportunidade tem pessoas que quando ouve a palavra de Deus ele ouve como se fosse repreensão tem pessoas que vem a igreja acompanham a transmissão e querem uma palavra para calentar o coração para aconselhar para calentar o seu sentido para apacentar o seu espírito mas ele não tem a palavra de Deus como estava tendo esta mulher como uma oportunidade de mudança como uma oportunidade de ver algo acontecer pelo poder de Deus quando ela ouve alguém dando a ela uma palavra aí vem o filho de Davi aí vem aquele que tem candalá massuri alabaia o poder sobre os espíritos aí vem aquele que tem autoridade para lançar fora as obras da enfermidade ela recebe fé e vê uma oportunidade naquela palavra receba esta palavra como oportunidade não receba esta palavra como repreensão não receba esta palavra agora como prêmio de consolação de gratidão não mas receba esta palavra de Deus como um despertamento para a sua vida eu vou me levantar dentro da minha casa o diabo está querendo assolar dentro da minha casa há demônios querendo destruir o meu matrimônio dentro da minha casa há momentos que eu não tenho alegria mas Deus está dizendo você está recebendo uma palavra não se cale não se cale esta palavra está mandando você buscar pelo seu lar e pela sua família irmãos tem pais que vê o filho morrendo e ele vai dizendo quando vai morrer mãe não mãe não eu vi um testemunho aqui pastor Osmar quarta-feira foi quarta ou sexta não sexta-feira a moça chegou do Ceará quem ouviu aquele testemunho e ela disse pastor a medicina me desenganou mas a mamãe é serva do Senhor cheia de fé e a mamãe disse eu vou segurar tecanda alabaia nas orlas de Jesus e eu não vou soltar filha você não vai morrer sabe o que as tias dela fizeram quem falou foi ela não fui eu compraram o caixão sem a permissão da mamãe compraram todos os ornamentos de flores pagaram planos funerais já preparado para enterrar a ela ela não comia não andava estava semi morta no leito e cada vez que a mãe chegava a mãe entregava uma palavra de fé dizendo filha você vai viver você não vai morrer e ela disse pastor todo mundo da minha família os irmãos o pai as tias tiveram até o cuidado vamos dizer a ousadia tiveram fé que ela ia morrer que ia acontecer como o médico falou chegaram até comprar o caixão aí a mamãe falou como um grito de desespero falou não filha esse demônio tem que sair do teu sangue essa doença vai sair da tua vida pegou ela buscou um táxi e ela disse pastor eu não conseguia caminhar a minha mãe jogou metade no ombro e começou a colar a perna dela na minha perna pastor quando eu pisei na porta da igreja Deus e amor o Espírito Santo do Senhor tomou a outra mãe que estava no altar oh glórias pastor e ela começou a gritar antes que eu colocasse o pé na igreja a pregadora no altar gritou hoje Deus fecha a sepultura hoje Deus te dá vida e ela falou pastor entrou um fogo no meu corpo entrou um fogo na minha veia o meu sangue queimava ela estava com leucemia e claro que se é leucemia é no sangue então ela recebe aquela descarga de fogo já estava se alimentava só pela sonda ela diz que antes de chegar no altar ela já estava curada e alguém disse pra você você está bem ela disse eu estou bem e perguntaram pra ela então você vem conosco ela disse me deixe ir até o altar para adorar o que me curou oh aleluia oh aleluia oh aleluia você pode notar que em uma casa onde há uma mãe de fé uma mãe na fé uma mãe que quer vida e mudança ainda que o pai você pode notar se você chegar pra um pai e perguntar quantos filhos você tem ele falou eu tenho três se você chegar pra esposa dele e perguntar quantos filhos você tem ela falou eu tenho cinco dois são mortos mas três vivem então são três ela fala não são cinco Deus me deu cinco mas morreu não morreu pra você continua sendo meu filho se você chegar pra uma pessoa pode perguntar pra toda mãe quantos filhos você tem ela nunca vai falar o número dos vivos ela nunca vai dizer só o número dos vivos ela vai dar o número dos vivos mas vai dar o número daqueles que também partiam é diferente é diferente você pode ver quando um pai vai interceder quando um filho vai fazer quando um pastor entra diante do Senhor no mundo espiritual pra guerrear é tremendo mas quando uma mãe entra na batalha alabacanda alabaia para lutar pela vida da filha para lutar pela vida do matrimônio para lutar pela vida e a existência da família para lutar pela vida dos filhos você pode crer que aonde há debaixo do teto uma mãe que está na fé em Cristo Jesus ainda que o diabo queira oprimir ele não pode que o diabo ou seja